Nós nunca desapareceremos, mas eu estou realmente de saco cheio. Eu queria saber dessas mais de 6 mil pessoas que me seguem, quem considera que minha existência, por ser pessoa com deficiência, te atrapalha? Quem já estudou comigo, em que minha presença te atrapalhou? E quem já estudou com alguém com deficiência, em que sua vida foi prejudicada por isso? Alguém aqui que concorde com o Decreto 10.502, de 2020, é como se me dissesse que eu atrapalho sua vida. Resumidamente, esse decreto pretende a destruição da educação inclusiva a favor do retrocesso da escola especial. Para início de conversa, o desgoverno federal não está preocupado nem com a educação, nem com as crianças sem deficiência, muito menos com as que têm deficiência. Esse decreto visa, em primeiro lugar, favorecer economicamente a instituições e pessoas responsáveis por estas, destinando altas verbas para a manutenção de espaços de exclusão e segregação, em benefício de algumas pessoas que lhe apoiam. Entendam, nada que esse governo fizer reflete algum estudo ou necessidade verdadeira de pautas específicas, seja educação, saúde, cultura. A sua única pauta é a corrupção, a destruição e a antidemocracia. A educação inclusiva é a própria educação. Só podemos aprender sobre o que não conhecemos ainda, o que ainda não sabemos, não descobrimos. Aprendemos com os encontros, com aquela que eu não sou. Assim como eu, criança com deficiência, aprendi com as outras crianças sem deficiência na minha escola, tenho certeza que também ensinei. A nossa presença ensina sobre muita coisa que vocês, bípedes, ignoram, mas na sua arrogância acham que sabem de tudo. Hoje, 23 de agosto, a partir das 14 horas, e amanhã, 24 de agosto de manhã, acontecerá uma audiência pública junto ao STF para discutirmos o retrocesso dessa canalice de decreto que vem se arrastando desde setembro do ano passado. Nossos direitos são resultado de muita luta, de investimento de vida de muitas pessoas que vieram antes de nós e também das que ainda estão conosco. É a nossa luta diária por respeito, dignidade, vida? É o nosso berro de desespero que vocês se me lindram, porque eu tenho que falar baixo, calmo, para não afugentar os aliados. Que aliados? Que aliados? Me digam! Muitas entidades que deveriam nos defender apoiam um absurdo desse por se beneficiarem. Algumas comunidades de pessoas com deficiência são ludibriadas por uma primeira dama e parte de uma camada que usa a religião para usurparem nosso dinheiro e direitos. Pais famosos de crianças com deficiência que deveriam aproveitar sua visibilidade para o que realmente importa lucram com apoio ao governo ao lado de discursos que vão contra tudo o que defendemos. Até pessoas com deficiência se submetem a aparecer na mídia golpista em programas filantrópicos atrás de likes sem se darem conta que estão sendo usadas para manutenção dessa política destrutiva. A mídia golpista, tão genocida quanto. Por outro lado, sei também que tem muita gente que continua na briga. Sobrevivemos aos predadores, aos abismos, ao abandono, às naus dos loucos, aos manicômios, ao holocausto, aos quartinhos do fundo. Nós nunca desapareceremos.